E aí minha amiga Kate Almeida, beleza? Todo mundo que está nos acompanhando, os nossos amigos do Hora D. O pessoal da produção gosta de me colocar em lugares difíceis pra gente contar a história, né? Você lembra que ontem a gente esteve no Alagamento? Nessa semana também visitamos vários bairros da região metropolitana de São Luís. Hoje me mandaram aqui pra Rua Paulo Sexto. Olha só, tá tudo bonitinho aqui, asfaltado, tem até um buraquinho ali, tudo bem. Aí você motorista vem dirigindo aqui, ó, dirigindo, dirigindo. Aqui pela Rua Paulo Sexto quer chegar mais rápido na cidade operária. Quando de repente cai uma chuva forte. E olha só, gente, o que que acontece? A rua está completamente ou quase completamente interditada, viu? Um buraco, o asfalto cedeu com a força da enxurrada. E olha só como é que está a situação. Esse trecho bem aqui, ó, é de galeria pluvial, ou seja, é a água da chuva. Que fez com que a estrutura cedesse. Desse outro lado aqui, o que a gente pode perceber, viu, amigos do Hora D, é que o asfalto também está cedendo, mesmo com essa concretagem que foi feita aqui em cima. Mas a situação aqui é que para os próximos dias, se o problema não for resolvido rapidamente, toda essa área aqui vai ser interditada. O pessoal daqui sensibilizado com a situação decidiu colocar isso aqui, ó. Você está vendo aqui uma garrafa de cerveja, alguns galhos de árvore, para pelo menos tentar sinalizar para quem segue aqui pela rua Paulo VI, para ver se ameniza a situação. Porque, pelo menos para quem tenta chegar com maior rapidez no bairro da cidade operária aqui em São Luís, o que encontra no meio do caminho dessa via de ligação importante é isso, olha só. Precisa fazer um zig-zag. A partir das primeiras chuvas já começou essa buraqueira enorme aí, ó, que vocês estão vendo. O asfalto cedendo, uma obra que foi entregue há não mais do que 45 dias, né, pouco tempo antes de começar as chuvas e agora está aí, ó. Está em vias de cortar, tá, o asfalto e isolar, né, quem mora para o lado dali. Ou então tem que arrudear aqui para sair lá do outro lado, lá na avenida que vai para São Raimundo. Aquele caminhão que você está acompanhando mais ali à frente, indo de ré, foi porque ele não conseguiu passar por esse trecho aqui por conta do tamanho, né. Você vê aí que é metade da meia pista que está liberada para o tráfego. É bem difícil, então, os veículos maiores passarem por aqui. Os ônibus estão dando a volta no quarteirão porque não tem a menor condição de trafegar por essa rua e por esse trecho aqui dessa rua. O trabalho desse aqui, a primeira chuva era para quê? Para quando a chuva viesse, né, a gente está resguardado de quê? De não estar porçando a água, tudo. Agora não. Agora chove e o buraco começa, olha aí, ó. Aí fica difícil para a gente. Bom, diretamente da rua Paulo VI, Eduardo Bueno, para o Horadê.